TARARAN TARAN TARAN Oh! I am! Hi guys! Oi todo mundo! Oi gente! Sou Amber Gonzalez de Amber Gonzalez Telly e hoje eu vou falar com vocês em português. Vocês sempre me perguntam, Amber, por que você não faz vídeos em português? Eu estou aprendendo português! Eu quero escutar você falar em português! Bem, verdade, eu não pratico português cada dia. Eu não pratico todos os dias, então por isso eu não quero fazer muitos vídeos em português porque talvez eu não vou falar bem, não sei. I just need to practice, ok? Eu preciso que praticar. Então, neste vídeo eu quero responder aos meus seguidores brasileiros porque eles sempre me perguntam Ambi, quantos idiomas você pode falar? Então, este vídeo é para vocês, os meus seguidores brasileiros que sempre me perguntam isso. Eu falo, bem, os idiomas que eu falo, verdade, é espanhol, português, inglês e coreano e eu estou aprendendo o idioma francês agora mesmo. Então, eu vou falar nestes idiomas, tá bom? E também, verdade, gente, eu estou olvidando o meu português e a razão eu queria fazer este vídeo também é porque eu preciso que praticar. Cada dia eu estudo o idioma coreano e também eu tomo aulas de coreano e é muito difícil para encontrar tempo para praticar o meu português. Então, eu tenho a oportunidade de falar com vocês, os meus seguidores. Então, sim, por isso eu estou fazendo este vídeo. Eu vou colocar subtítulos. Então, basicamente... Não, eu não vou. Eu não vou colocar subtítulos. Então, a lot de meus brasileiros, every now e aí, eles vão comentar under meus vídeos. Ambi, por não você fazer vídeos em português? Segue, por favor, faz vídeos em português. E eu sempre neglecto e eu fico batido. Eu fico, ok, eu falo um pouquinho de português em vídeo. Mas a razão eu não fiz vídeos em português é porque eu não practice português every day i don't even have anybody to practice with to be honest so well i have hello talk and i have over 400 people that's in my inbox on hello talk but apart from that in my daily life i don't really have anybody here that i can talk portuguese with not at work not at home just hello talk and nowadays i just don't have time to really do that because my whole focus is really on korean now i'm studying french here and there i dropped my french classes yes guys i quit on french for now but i will resume french in august sometimes so um but right now i'm just really studying hard my korean so basically um the question i get a lot from resilience is abby how many languages do you speak how many languages can you actually talk in so this video is really for them um that's why the title is in portuguese i'm going to speak in all languages that i know how to speak in really quickly so i already spoke in portuguese now i'm speaking in english now and i'm going to talk in spanish okay so basically gente yo estaba explicando que para mis seguidores brasileros yo quiero hablar con ellos en portuguese por eso estoy grabando este video mis seguidores brasileros siempre me pregunta ambi por favor haga videos en portugués porque no entendimos nada no entiendo nada lo que está diciendo en este video porque yo hablo portugués ellos siempre me dicen eso por eso yo quería grabar este video para hablar con ellos y también yo quería responder a una pregunta que yo recibo de los brasileros siempre ellos siempre quieren saber cuantos idiomas que yo sé hablar so confluide pues confluide solamente hablo español portugués inglés pues ahora yo aprendo el idioma francés francés so it's very es muy difícil a veces para encontrar tiempo para practicar portugués estoy olvidando mi portugués y es porque no tengo nadie para practicar necesito practicar con alguien y también porque yo no tengo tiempo para practicar y ustedes saben yo trabajo mucho tengo mi trabajo yo soy aromosa hace falta de vuelo yo soy madre yo tengo mi negocio y yo hago videos por youtube de verdad yo no tengo tiempo para practicar portugués y también yo estudio el idioma coreano estudio cada día y yo tomo clases cada semana entonces es difícil para encontrar tiempo para mi portugués pero solamente quería hablar en los idiomas gracias por ver ahora voy a hablar en coreano el tema uno deje seguir perdió Eu estou aqui do Brasil. Eu gosto de 한국. Estou aprendendo. Eu sempre aprendo 한국. Porque eu fui para a 한국. E eu gostei. Eu gostei de comer 한국. Eu gostei de comer 한국. Eu gosto de comer 한국. Eu gosto de comer. Eu gosto de um homem. Eu gosto de um homem. com o homem. Eu mémelρα. Eu gosto muito. Eu sempre amukou. Porque um院 está a lot of work. Estuiones e complementem. Eu vou começar a fazer Trip design e Estu elegante. Eu gosto muito. Eu gosto muito. E agora come my people eating themselves. Eu gosto muito. Estou cansado Estou cansado Estou cansado Eu vou ter um rest Muito obrigado Obrigado por assistir Muito obrigado por assistir meu vídeo Obrigado Muito obrigado Vejo vocês todos no próximo vídeo Algumas comentários Deixem-los Olá Olá gente Eu quero agradecer a todos Que comprou o 3-month self study guide Eu estou extremamente agradecido Eu estou feliz que vocês decidam Eu participarei Com a 3-month self study program Eu estou engançando Ouvir 100 de vocês Deixem-los that purchased the program so I'm beyond grateful. If you are interested in being a part of the AMBI 3 month self study it will be back available August 1st 2017 sorry guys May 1st was the cut off for you all to purchase it but it will be back in August once again thank you all muchísimas gracias, adios